E aí, eu já fiz questões, já fiz... Tá cantando o áudio, meu bem. Deixa eu pedir para o Álvaro, Alex, Marcelo, desliguem as câmeras, por favor, Vitória, também, para ver se a gente melhora o fluxo de dados. Boa tarde, Ana. Ô, super bem-vinda. Saúde. Isso, fala aí, meu amor. Pode falar, Lê. Tá ouvindo melhor? Agora, agora, tá. Mas ouviu os colegas mesmo, né? Já tá cortando, eu vou desligar o meu áudio. Então, eu vou desligar o áudio, só o áudio, da Lê. Pronto? Eu acho que a internet falha também. Tá dando para ouvir agora? Pronto. Eu tô mais, eu tô disposta a ouvir os colegas, né? O que vocês têm para comentar sobre o texto. Pedir perdão por alguns probleminhas técnicos que foram, que estão, que estavam postos, que eu não consegui ajustar a paginação, ter um problema no meu office, eu não consegui fazer alguns ajustes técnicos, né? Porque desconfigurou no office mesmo. Algumas... Estou fazendo aprofundação, aprofundamento delas, como a necropolítica que eu coloquei no texto. E eu quero ouvir bastante o que vocês têm para falar sobre isso e tal. Então, eu creio que é recente, eu já li em alguns espaços, já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, que é uma questão recente, embora o conceito tenha sido cunhado lá em 2003, e tenha se soltado um pouco do autor, né, de Weinbembe. Então, eu quero ouvir vocês, né? Eu não vou me prolongar nessa introdução. E a gente vai conversando conforme vocês vão comentando o texto. Não tenho muito o que dizer nesse momento, não. Eu quero ouvi-los. De antemão, agradecer pela disposição de fazer as leituras e da gente estar podendo ter esse momento de troca, de conversar, de ver o que a gente pode melhorar e ir se acrescentando continuamente nos trabalhos. É basicamente isso, por enquanto. Ao longo dos diálogos, eu vou em suas questões e coloco em outras. Eu acho que o debate flui melhor assim. É isso. Tá certo, Lilian. Então, vamos abrir já. Vocês tiveram acesso ao texto lá no grupo. É o capítulo 1 da dissertação que ainda está em progresso. A Lilian fez a qualificação e falta de defesa. Ela deixou para nós a estrutura da dissertação e o primeiro capítulo. E aí, introdução e o primeiro capítulo, né? Isso. Isso. Deixei o sumário. Então, quem quiser se habilitar e o sumário. Quem se habilita aí para começar as perguntas? A Ellen está aqui. Acho que a Ellen vai querer falar com certeza. Pode já falar? Pode, Everton. Pode. Fica à vontade. Primeiro, parabenizar pelo trabalho. Muito interessante. Uma das coisas que eu queria lhe comentar é sobre... Quando você coloca no texto sobre as questões através do Carlos Ginsburg, a qual você fala das origens, da construção das identidades, Eu queria que você falasse um pouco, se pudesse comentar, a respeito de como você analisou a construção dessas identidades que você aborda no trabalho. Ouviu, Lilian? Ouvi, sim. Voltando às questões, a gente vai comentando por bloco, eu já posso responder? Vamos ver. Deixa eu ver. Tem mais alguém que quer já fazer uma emenda aí na pergunta do web? Ninguém, por enquanto? Então, vai respondendo que o povo vai criando coragem. Pronto. Primeiro, aqui o Ginsburg, vou até abrir o texto dele. Eu gosto muito de Ginsburg, trabalho, fiz vários comentários sobre ele na introdução da metodologia, a percepção dos rastros, tal, o paradigma indiciário, a metodologia onomástica, a perseguição das pistas através do nome, e especificamente sobre a construção das identidades, eu gosto com o autor. O Ginsburg é muito importante na discussão, metodologicamente, na pesquisa, para a construção dessas identidades. Eu tenho abordado outros autores, como, por exemplo, eu trago, vou trabalhando com o Nicolau Párez, o próprio João Reis, para ir pensando a estrutura dessas identidades. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. e eu trago a filosofia também. Isso está mais claro nos capítulos, né? Eu trago o Eduardo Oliveira, o Nogueira, que não aparece ainda, mas o Eduardo Oliveira, sim. Eu dialogo com ele sobre essas identidades, a formação de comunidade, de ancestralidade. E a questão da formação dessas identidades, especificamente, eu coloco dentro do embate na relação desses religiosos com os conflitos que eles encontram, né? Com os jornais, o que está sendo debatido com a legislação. E aí eu reflito um pouquinho com o Gustavo Santos, trago outros autores, né? Da bebida pertinente. Também lido com o Thompson, né? Nessa dinâmica de falar do processo de formação da classe. E aí não é, no caso, a classe, mas o grupo. Eu pego para entender a dinâmica, que ela não é... Ela é... Não é necessariamente transitória, mas ela é processual. E as identidades, elas vão se articulando nesse sentido. E aí tem a questão do... Que envolve com o catolicismo, as religiões afro-religinas, a religião indígena, e esses elementos que vão se circundando as dinâmicas com esses afro-religiosos, né? Que a noção, o conceito de Xangô, que eu já pego ali para... Já no começo do século XX, de XIX, eu ainda estou usando com esse termo, mas eu já uso também. De casa, é... Grupo... O catolicismo afro-religioso, ligados ao Xangô alagoano. Eu não sei se eu consigo me fazer entender muito bem, mas é basicamente isso. Só o Ginsburg para fazer esse percurso e para pensar esse processo das construções das identidades, que não é transitório, né? É processual. Então, ele não se dá de uma forma uniforme, necessariamente. Está sempre ali em conflito, meio que um vai e vem. Eu acredito que é uma questão metodológica. Não sei se eu me fiz entender muito. Deu para ouvir bem, Everton? Ok. Ok? É, bacana. Quem mais quer dar o pop-it? Alguém ligou aí? Eu acho que o César ligou o microfone sozinha. Quer falar? Não, não. Agora não. Agora não. E aí, gente? Fiquem menos tímidos. Podem falar à vontade. Ellen, tenho certeza que tu não quer fazer pergunta, Ellen? Estou achando que tu quer. Ela está quietinha ali. Professor Fernando, bem-vindo. Fernando, meu querido, estamos em pé e a ordem. A gente está sem te ouvir, Fernando. Está sem áudio. Professora, posso fazer só uma observação que eu esqueci de comentar rapidinho? Claro. Então, quando eu utilizo o método onomástico, é para pensar a construção dessas identidades nesse processo pelo nome, é justamente sobre essas origens de onde pode vir esse nome. Como, por exemplo, o Félix Costa, que é uma figura que vocês já conheçam. E aí eu pego vários elementos que estão postos sobre o Félix e sobre outros sujeitos que têm aparecido na pesquisa, para pensar essas identidades dessas pessoas nessa relação com o nome. Se vem de uma localidade específica, se esse nome... De onde vem a origem desse nome e por que esse nome. Então, essa é uma das... que estão postas metodologicamente e animam o corpo mesmo de compreender a identidade, a construção dessa identidade. É isso. Entendi. Está claro, gente. Deixa eu então tentar animar um pouco aí, porque eu acho que vocês estão tímidos ainda para comentar o trabalho. Eu espero que vocês tenham conseguido ler. Às vezes eu sei que não atrapalha, né? E a gente não consegue manter as leituras todas em dia. Mas, assim, o trabalho dali... Eu fui convidada para participar da banca de qualificação dela e tal. Já estou aqui cobrando publicamente que devo participar da banca de defesa, SPERV. E eu acho que o pessoal aí mais velho do grupo, talvez eu deva lembrar, porque ela vai mencionar no trabalho dela, uma referência que é muito importante que a gente chegou a ler aqui junto, que foi a Cristina Bissambá. Né? Ah, Vanessa. Olá, meu bem. E esse livro da Bissambá, sobre as dinâmicas pós-religiosas ali no fim do 19, no fim do 20, que eu acho que é uma boa base de inspiração para o trabalho da Lília, além da geografia que ela corteja, a nova historiografia alagoana aí, da galera que tem produzido, né? sobre cultura negra, religião, sobre escravidão. Então, eu acho que é um esforço que ela tem buscado fazer de aprofundar melhor esse contexto do 19 para o 20, que é também que a gente tem início da República, né? E faz com que a gente pense, e acho que em várias discussões do grupo aqui isso surge, que é a constituição de um espaço social, plural e diverso, da religião, das religiosidades em Alagoas. Pelo menos naquele sentido de você ter agora uma constituição republicana, que vá, pelo menos na lei, né? Na letra, né? Na letra da lei, dizer que há liberdade religiosa. Existe liberdade religiosa. Aí, Vanessa, que chega agora, que também está pesquisando período, né? Eu acho que, assim, é bastante interessante trocar umas ideias, porque eu acho que a Líria, ela vai fazendo isso, de buscando fios, né? De trabalho que a galera foi fazendo também. Ali, muito nessa possibilidade de ver uma articulação de vários elementos para constituir essa diversidade religiosa e essa experiência específica dos terreiros aí, né? Bem, aí, para não pegar muito ainda na questão do Xangô, eu vou insistir para a Ellen falar, porque a Ellen está calada até agora, eu quero que a Ellen fale, porque ela trabalha com comunidade terreira, apesar que ela trabalha com a juventude terreira agora no século XX, no século XXI, mas eu tenho certeza que essa temática interessa ela muito e é bacana vocês trocarem ideias. Aí, eu gostaria que a Vanessa, que acabou de chegar, já chegar falando. Não sei se você conseguiu ler o texto. Você quer já dar algum que sabe, fazer uma pergunta para a Lília? Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, meu bem-estar. Então, eu tenho trocado muita figurinha com a Lília. A gente se fala, acho que quase todo dia, né, Lília? Pois, mas sim, não vale, mas então, fala com a Lília, então eu vou ouvir a conversa de vocês. Então, aí, assim, eu estava dizendo para ela ontem que eu não sabia nem o que era que eu ia falar aqui, que eu não tivesse já falado, porque, assim, tem até algumas partes do texto que ela mandou para mim antes, ah, vou inserir isso aqui e tal. Então, antes de ver o texto final, esse que ela mandou, então eu já estava meio que acompanhando. Aí, o que é que, o que é que eu estava falando para ela ontem? Sim, consegui ler o texto, e eu fiquei naquela vontadezinha de que ela aprofundasse a questão da prostituição. Foi uma coisa que eu fiquei, tipo, ela colocou em dois ou três parágrafos, mas eu acho que valia a pena aprofundar mais isso, com relação ao controle dos corpos mesmo, e aí eu estava lendo uma dissertação esses dias que falava sobre as amas de leite, e aí, que também tinha esse controle de corpos em cima das amas de leite, que tinha um, quase que, entre aspas, um controle de qualidade. Então, eles faziam todo o mapeamento de doenças que elas poderiam ter, e que, além disso, eles defendiam que as amas não poderiam ser negras, porque elas poderiam passar tendências criminosas para os filhos dos ricos, para os filhos da elite, quem contratasse essas amas. E aí, eu achei interessante esse negócio do controle dos corpos, e aí eu estava dizendo para ela que seria interessante aprofundar. Gostei do uso da necropolítica, que era uma coisa que ela tinha me falado, que, ah, eu estou pensando em colocar, e tal, e eu achei que, coube muito bem, e é isso, eu não sei, não sei mais o que dizer aqui, que a gente não tenha trocado figurinha antes, mas, assim, eu achei que a Lília está me ajudando muito mais do que eu ajudando ela, né, no final das contas, porque, enfim, ela está um pouquinho mais adiantada, ela já passou pela qualificação, e aí tem muita coisa que ela trabalha e que ela faz, que eu digo, pô, isso é muito legal, e eu acho que vai acabar me ajudando no final das contas. E é isso. E aí, Lília, quer comentar o comentário da amiga? Primeiro, que a Vanessa é muito, muito gentil, né, ela é muito gentil, ela é muito fofa, e, assim, a gente tem conversado muito mesmo, a gente se encontrou lá na UFA, no congresso que teve, né, Vanessa, e a gente foi estreitando os laços aí, e tem trocado muita figurinha mesmo, Vanessa mandou os textos para mim, eu mando os textos para ela, e tem sido uma troca muito interessante, muito recíproca e muito boa. Sobre a produção, Vanessa, eu, eu tenho uma consideração breve mesmo, peguei uma nota ali no jornal e achei que era, pelo menos, passar por essa questão para mostrar que a cidade, ela estava, ela está sendo povoada ali por diversas gentes, e os discursos são variados, e eu tenho pensado mesmo em fazer um aprofundamento dessa questão com outras notas de jornal, né, e dialogar com o controle dos corpos, como eu coloquei ali, da necropolítica, que é esse, esse meu texto, esse diálogo da saúde, com a necropolítica, ele é novo, ele não estava na minha qualificação, ele nem sabe, esse debate está sendo feito recentemente, e aí, eu vou fazer uma relação, né, da prostituição, o controle do corpo, não sei se eu vou conseguir entrar na questão do controle da sexualidade, inclusive, eu acho que não cabe para esse momento fazer essa discussão mais ampla, nesse sentido, mas vou aprofundar um pouco mais, talvez não do jeito que as expectativas desejam, mas vou tentar sanar a vontade, e, e é isso, eu estou aprofundando vários pontos, na verdade, quer dizer, tem três principais pontos, assim, alguns eu já consegui sanar uma parte da angústia, e outros, cada vez que eu vou lendo esse texto, eu vou encontrando mais questões que eu, meu Deus, eu tenho que aprofundar mais isso, e uma das questões é justamente condensar a discussão para não estender muito, para não ficar cansativa, porque sempre que a gente vai atualizando e vai aparecer coisa para discutir, para aprofundar conceito, para aprofundar com as fontes e fazer esse diálogo, e sempre vai ter muita coisa, eu estou tentando, né, sanar essas questões um pouquinho, não tanto quanto se espera, mas pelo menos não deixar um vazio dessas discussões, né, e é isso, se alguém for falar depois sobre a necropolítica que está inserida aí, eu fiquei com medo dessa discussão ficar solta, por isso que eu fiquei no embate com a Vanessa, eu coloco, não coloco, coloco, não coloco, aí a Vanessa, mulher, só, e eu fiquei naquela assim, mas foi, coloquei, estamos desenvolvendo aí, eu acho que basicamente é isso, eu estou na leitura e tentando melhorar essa discussão com a prostituição ali e o controle do corpo. Tá, eu quero fazer uma provocação, porque como você amarraria no texto a necropolítica, controle dos corpos, com a questão africana aí, dos terreiros, porque há uma percepção que a gente tem, obviamente, porque quais são as mulheres que estão sendo controladas são as mulheres negras, né, são as amas, o que está sendo classificado negativamente é o corpo dessa mulher negra, né, e agora, como que isso se relaciona à experiência dos terreiros, à experiência do Xangô, para tentar criar um vínculo, né, e como é que você vê isso? Não, e eu tenho, nas leituras que eu tenho aprofundado, inclusive, a crítica da razão negra do próprio Bembê, e tem outro texto, que é, me fugiu o nome desse trabalho agora, que eu acabei de pegar aqui, para trabalhar com ele, que a necropolítica, ela não trabalha só, não é necessariamente só a morte do corpo em si, né, é a cultura, são as manifestações de um povo, né, o corpo é um elemento importante para ser exterminado, mas não se extermina só o corpo, a identidade, as manifestações culturais dessas pessoas, ao modo que estão sendo combatidas, digamos assim, perseguidas, é uma forma de tentar matar essa manifestação, matar essa experiência. E aí, a relação que eu vou fazer dessa discussão com as práticas religiosas, é justamente o debate com a com a perseguição da religiosidade, né, e estou tentando, estou fazendo esse diálogo para amarrar direitinho esse problema, porque o BNB vai trabalhar, vai apresentar o colonialismo, o escravismo como um aspecto fundamental da necropolítica, e a perseguição às práticas afro-religiosas, ela é um aspecto da perseguição à população negra, à ação, às tentativas da população negra, né, não é manifestações, não é só pela morte que se dá a necropolítica, é pela identidade, pela cultura, nesse sentido que vai acontecendo. E aí, classificar o Estado republicano direitinho, ali, final de império e começo da república, é uma das questões que estou aprofundando melhor, de mostrar como está acontecendo esse processo de saída do império para a república, e mostrar essas várias sementes que ainda existem dessa república com esse império, dizer que o império, ele é necropolítico, e eu fiz um comentário rápido sobre isso, o império, ele é necropolítico e a república, ela é necropolítica também, sobretudo porque ela vai classificar as práticas de extermínio, né, quando ela atualiza o código penal, do código penal da república, ela faz essa atualização e o Sidney Chalube, ele fala sobre visões da liberdade, não é política, claro, mas ele diz que ao perseguir capoeira e os cortiços, está tentando se acabar, não é só com monumentos, mas com a identidade, com a história de uma população, de um povo, é tentar matar a sua identidade. Estou fazendo um diálogo nesse sentido, né, costurando, nessa narrativa, os problemas. Eu não sei se consegui responder direitinho, professora. Vou responder assim, meu bem, aqui não é banca ainda, viu? É, eu estou sempre trocando ideias, estamos trocando ideias, vamos tentando nos ajudar aqui a aprofundar, porque, realmente, de fato, se você vai pensar nessa necropolítica, nesse âmbito mais amplo, é claro que tem a ver com essa morte simbólica, com a morte física, um extermínio, é uma violência simbólica, é uma violência física, né, e, obviamente, a gente entende como, no pós-abolição, a política de Estado para extermínio, para controle da população negra, ela vai se firmando, né, quer dizer, eles vão fazendo tudo para que, de fato, a abolição não signifique de maneira nenhuma cidadania, né, para a população negra, e isso é um grande tema aí de discussão, né. Agora, eu acho que a gente pode puxar isso para Alagoas e pensar um pouco, então, a especificidade de Alagoas dentro desse quadro mais amplo, porque, é claro que isso é geral, é Brasil, e não é só Brasil, também, a gente pode pensar que isso está dentro de uma estrutura mais ampla, e aí, por mais outra provocação, você elege a história social das religiões como o seu recorte também teórico-metodológico, né, e aí eu fico toda me achando, porque tem uma galera aí, e eu gosto bastante de usar esse termo, e fico enfiando na cabeça um pouco nessa, porque, diz respeito, então, às estruturas pós-econômicas, de poder que totalmente perpassam a questão, né, e aí, Alagoas, então, o que que tem em Alagoas, acho que você conseguiu perceber que, que te ajude, que, que dá destaque para isso, assim, ou que confirmaria a sua hipótese, então, de que usar esse conceito de necropolítica se justifica no texto alagoano? Bom, primeiro que Alagoas é um estado marcado pela violência, né, a gente tem vários, vou fazer uma análise mais ampla, assim, quer dizer, não ampla, mas buscar mais dentro dessa dinâmica histórica de Alagoas, ele é um estado marcado pela violência, né, a gente tem a Guerra dos Cabanos, a gente tem aí, e tem as próprias dinâmicas do, essas próprias dinâmicas que a gente, que vem apresentando nos estudos recentes, como no trabalho do Gustavo, quando ele está ali com a perseguição dos vadios e das ideias, né, e aí, eu acho que, sem tentar me alongar muito, esse aspecto de Alagoas ser um estado marcado pela violência, essas experiências, digamos que, trágicas, é um recorte que me reforça a hipótese de fazer esse diálogo com a necropolítica. Tem um colega meu, o Roberto Moura, ele acabou, ele defendeu um trabalho recentemente, falando justamente sobre isso e foca no tema carcerário, e ele faz uma, começa uma discussão bem lá, no século XIX, não faz, não se alonga muito, mas ele foca nesses aspectos de Alagoas ser um estado com a marcada da violência, de estar pulsante ali, essa experiência do trágico no estado de Alagoas, e ele também está fundando, está traçando esse debate com a necropolítica, então, eu acredito que está sendo possível fazer esse trajeto como a necropolítica, a partir disso, Alagoas é marcada pela violência e as dinâmicas na cidade, como eu venho percebido na pesquisa, elas se intensificam muito em Maceió, porque existem várias formas de perseguir, de exterminar, e Maceió é um campo nesse sentido, dessas presenças tão, dessas presenças intensas, assim, eu acho que brevemente consegui responder, imagino, claro que precisa de mais, no texto, fazendo um diálogo mais organizado, aliás, já estou fazendo um diálogo mais organizado, porque esse primeiro capítulo é o capítulo de entrar, pensar as outras questões que vêm no segundo e no terceiro, por isso que ele está me dando tanto trabalho, porque todas as discussões precisam estar postas aqui, nesse primeiro capítulo, para permear nos outros, mas acho que a pior é isso. Eu acho que, porque você tem um eixo aí, que é a narrativa da prisão, da prisão não, da perseguição ao mestre Félix, ele aparece aí como um dos sujeitos, né, você teria outro também, e isso é uma coisa que eu acho bacana, que é você procurar aprofundar, isso que eu tinha te falado na qualificação, né, trazer mais elementos para tentar tornar a análise daquelas poucas notas de jornal, algo mais dentro de fato, assim, aí o Guinness te ajuda nisso, né, de você aprofundar mesmo os elementos que estão ali naquela narrativa, que a gente sabe que o jornal é problemático para caramba, mas que que isso, de repente, você vai conseguir ver, olhar para aquela situação do tio Félix com outros olhos, com olhos um pouquinho mais afiados, né, para toda a violência que está cercando ali, em torno da perseguição ao tio Félix, né, é pena, talvez, porque a gente, toda pesquisa tem um limite temporal, e se você dá conta de fazer no tempo que você tem de pisa, que seria encontrar mais elementos sobre médico Félix, e aí é que é o grande problema, né, dessa invisibilização, eu percebi que eu uso a Gabriela depois para falar do silêncio do historiográfico, né, porque a gente não tem praticamente fontes que não vão ser essas fontes, ou de empresa, ou dos benditos dos processos, né, das queixas-crimes que a gente não consegue com a mão, Vanessa e sofre com isso, né, e outros aí vão sofrendo, eu estou passando um tempo lá mexendo naquele site do Arquivo Nacional, gente, eu pensei muito, eu tentei muito, eu botei todos os termos possíveis de busca, de macumba a feitiçaria, a tudo, fetichismo, para cavucar lá, se for pela Secretaria de Segurança de Pernambuco, de repente, alguma coisa não tenha sobrado, mas, você encontra a informação para Pernambuco, você encontra o processo crime de prisão da galera de curanderismo em Pernambuco, em Recife, mas Alagoas, não tem, porque a documentação da Secretaria de Segurança de Alagoas, que está lá no Arquivo Nacional, é muito pequena, muito pouca, são coisas picadinhas, e aí volta aquele drama, onde foi para isso, será que essa galera não foi processada, volta, essa conversa, puxa vida, essa galera era presa, fazia B.O., apanhava na cadeia, apanhava na rua, tinha terreiro quebrado, colocavam a cara, a cara não, listavam lá o pessoal preso nos jornais, mas você não encontra o processo, fala nisso, levantou o dedinho aí, fala. Aqui, uma das coisas que eu tinha comentado, acho que a Irineia vai lembrar, quando eu estava indo lá no Arquivo Público, eu consegui pegar um livro de decisões judiciais que tem lá no Arquivo Público, e é impressionante a quantidade de habeas corpus que aparecem lá, sem justificativa da prisão. Então, é um número imenso de habeas corpus que o pessoal conseguia soltar quem estava lá preso, porque a polícia prendeu sem justificativa. Então, a polícia só prendia, não abria processo, e aí o pessoal conseguia, a habeas corpus conseguia sair depois, e não tem nenhum tipo de registro de que, por que aquela pessoa foi presa. e isso é angustiante, assim, porque você vê que tem muita coisa que é oculta, tem muita coisa que a gente nunca vai ter acesso à documentação justamente porque esses processos não andavam. Então, assim, se aquele cara que está lá e conseguiu habeas corpus, ele foi preso por, enfim, por curanderismo ou por qualquer outra coisa que envolva essa pesquisa, né, tanto a minha quanto a da Lília, a gente não vai ter acesso a isso porque o negócio não andou e isso é muito angustiante, assim, eu ficava meio frustrada, assim, pegando essa documentação. Enfim, era só... Aí a gente tem que talvez fazer uma inferência aí, né, porque se você tem esse dado, você tem essa quantidade de habeas corpus sem justificativo de prisão, isso diz algo a respeito do sistema de segurança pública, de como que a coisa funciona, e como que a coisa funciona na base do quem manda mais, né, ou do... de uso político mesmo dessa força policial, isso não é novidade no Brasil, né, infelizmente até hoje, veja aí o... eu gosto nem de falar o nome do rapaz, do cara, e está querendo controlar aí a polícia federal para livrar a cara, né. Então, esse uso da força policial aqui como político também é bastante perceptível, acho que a historiografia alagoana registra isso bem, essa documentação da... documento aí com vocês da Secretaria de Segurança, ela mostra isso também, que a gente for pegar lá o processo de perseguição ou dos comunistas, ou dessa galera curandeira lá no Recife, ou do... até o pessoal integralista, né, também, que foi perseguido no período do Vargas. E depois, na sequência, é constante esse papel dentro do Estado, dessa estrutura de repressão e de controle político. Então, um dos nomes aí que... aí já é o período posterior da Lilia, né, que é lá na... lá nos anos 40, o famoso... Ai, agora eu esqueci o nome do cara, já virou nome de rua, Aripitombo. Aripitombo foi secretário de Segurança no governo do Silvestre Péricles, um dos governos mais violentos aqui em Alagoas, em termos de perseguição política, em prisão e violência contra os seus... E, além daquela situação de pistolagem toda que tinha, de morte e tal, mas esses caras são essas figuras que são violentas e que fazem o controle da segurança para as elites dominantes que vão cumprir funções também de controle da cultura, controle religiosa, né? Lembrando que o Aripitombo, na tradição oral dos terreiros, a Ellen vai saber disso, a galera lá de Arapirata e Tudô, perseguia muito os terreiros nos anos 40, 50, né? O Aripitombo, ele, lembrando, César vai lembrar, ele vai atender os reclames de Dom Ranulfo quando Dom Ranulfo diz que a chegança está fazendo chacota com uma figura de sacerdote. Ele está prontinho para atender a demanda do bispo e está prontinho para reprimir e bater nos terreiros, na galera dos terreiros. Isso não ficou nas fontes oficiais. Você não vai encontrar isso na Secretaria de Estado, você vai encontrar talvez o vício, como a gente encontrou, o ofício do Aripitombo respondendo para o bispo lá, dando toda a sua assistência, mas você não vai ter, pelo menos eu não vi. não, ele não atua no quebra não, ele é posterior do quebra, né? O Aripitombo aí já, talvez eu não sei nem se ele estava nascido em 12, porque ele é depois. Então, assim, acho que esse tipo de articulação, que às vezes é difícil de fazer, porque a gente realmente não tem registros muito claros, a gente tem que estar pegando um ponto aqui, um ponto ali, vai juntando, vai se tomando e a fogo, porque essa experiência política, e aí eu vou, agora talvez, já no meu delírio, né? Essa coisa assim, passando na minha cabeça, eu acho que a experiência política da comunidade de Serreiro, elas são pouco ainda perceptíveis, porque a gente tem um esforço, e eu não estou criticando não, eu acho que os historiadores, os antropólogos, os teólogos em Alagoas, que fazem, estão fazendo um trabalho gigante, de trazer a história, trazer os informantes dos terreiros, das comunidades, contar onde elas estão, no interior, para cá, para lá, assim, isso é um esforço fabuloso, importantíssimo, tem que dar a conhecer a religião, as religiões por elas, né, e tal, e essas articulações, obviamente, elas vão aparecendo aí no processo histórico, e ainda essa questão das relações políticas dos terreiros, eu acho que precisa mais, mais, mais pesquisa aí também, seria bom aí eu se animar, aí atrás aí desses meandros, mas eu já falei demais, não, depois fica aqui eu estou falando só, vai pessoal, vamos rodar aí, quem mais quer falar com a Lilian? Se ninguém falar nada, eu vou começar a apontar os dedos, vocês sabem, eu estou aqui com vocês todos na minha telinha, as bolinhas, eu vou... Oi, boa tarde. Fala, meu amigo. Oi, Amanda. Sobre essa questão que você estava comentando agora, dessa experiência política, né, das comunidades do terreiro, como um possível campo de pesquisa, eu acho também muito necessária, mas, eu acho que também vem muito dessa, desse contexto de negação de espaços para que essas pessoas, que esses grupos poderiam ocupar, e também muito da falta de, do que a gente chama da valorização e do levar a sério, né, o que os grupos estão falando, ainda se discute muito hoje, ainda vejo, pesquiso sobre o quebra de Xangô, de idoso, e em algumas falas, ainda vejo as pessoas se surpreendendo quando eu falo desse contexto político que envolveu essa culminância do quebra, né, e as pessoas ainda ficam um tanto quanto focadas desse lugar do Estado, dos poderes, de uma milícia, dentro de um evento nesse sentido, então, eu acho que as pessoas ainda estão precisando começar a olhar para os terreiros e entendê-los como essa comunidade que não se resume, não é só tipo um terreiro de candomblé, a gente não pode resumir somente a uma ideia de uma religião, só uma religião, e eu vou estudar só com uma perspectiva a partir de uma religião, quando tem uma infinidade de questões que você pode discutir a partir de um terreiro, pensando um terreiro de uma forma muito ampla, tendo toda essa comunidade, essas dinâmicas específicas dentro do terreiro, todo um contexto político que abarca aquela comunidade de terreiro, e quando a gente pensa nesse processo pós-abolição para chegar ao 12, a gente vê muitas negações, pelo menos eu observo isso quando eu tive observei isso quando tive acesso a esses materiais do professor Ulisses, a sua própria tese, a tese da insertação da Gabriela, o próprio texto da Lília, dessa negação, dessa referência africana como um todo, negação da cultura, negação da língua, o lugar que a língua ocupa na nossa sociedade, como que é uma coisa muito maior do que pensar, sei lá, uma negação à religião somente. E eu acho que as pessoas ainda estão com foco muito nisso, assim, pensar ritualístico do terreiro e ainda com um olhar muito exotizador. Principalmente quando a gente lê sobre esses processos de perseguição aos grupos de matriz africana, a gente vê que cada lugar tem a sua particularidade, teve seus processos que, apesar de ter tido uma violência física e simbólica também, mas que cada lugar teve a sua particularidade como o Quebra teve aqui, em Alagoas. Beleza, Amanda. E aí, Lília? Comentários? Sim, sim. A Vanessa estava falando, acho que a Vanessa estava falando antes, né, sobre esse acesso a ciência também comentou. Eu quero só falar uma fala de João Reis, né, que João Reis, ele diz que a maior parte dessa documentação para falar sobre as religiões de matriz africana, sobre esses sujeitos, a gente vai encontrar nos jornais. Mesmo ele apresentando a documentação policial, alguns relatos, assim, a documentação em massa que a gente pode fazer uma amostra mais organizada dessas experiências, a gente vai encontrar no jornal, justamente porque quando vai para a polícia e tal, esses processos, eles não dão andamento. As pessoas, elas são presas, elas são punidas e os nomes não são dados, não tem essa nomeação, não tem esse registro claro dessas pessoas, elas não são registradas. O João Reis, ele coloca isso, ele aponta exatamente o jornal como uma fonte para a gente fazer essa perseguição de um lastro e, como Sidney Chaloubi fala, mostrar, é um mito de, é Zeide, que eu acho que é Zeide, de mostrar qual é a nossa cachorrinha, né, mesmo sem nunca ter visto a cachorra, mas é possível falar dessa cachorra, apresentar os traços dessa cachorra com um pouco de precisão a partir desses indícios, né, e aí, por isso que eu tenho usado muito a legislação, estou trabalhando um pouco mais nela para mostrar, para apresentar dinâmicas dentro da ordem da lei, no que podia ser respaldado, a perseguição e tal, porque essa perseguição ela vai estar evidente no jornal ele reforça vários artigos, eu acho que eu salvei pelo menos umas dez notas de jornais que eles, que está impresso os artigos que falam sobre a proibição do batuque, a proibição de magia e tal, né, esses artigos são publicados por várias vezes, e aí eu penso que esses artigos são publicados várias vezes, mas isso não é por acaso, porque há recortes específicos só desses artigos, então, o jornal ele tem uma intenção de reforçar alguma coisa aí que para mim não resta muita dúvida de que é a perseguição dessas práticas. Aí, Vanessa, quando a gente pensa nessa, nesses religiosos, eu, pelo que eu já pude observar na pesquisa aqui em Alagoas, a gente vai ver muito mesmo os, né, e procurar no jornal, porque é onde a gente vai encontrar esses indícios. Sobre terreiro, eu sou de terreiro, a Ellen é de terreiro, eu queria tanto ouvir também, que a Ellen é minha companheira aí, e, tipo, a gente pensar nas relações, nessas dinâmicas no candomblé, no próprio termo candomblé para Alagoas, quando é que esse termo passa a ser utilizado, que a gente sabe que falar de candomblé em Alagoas é recente, essa tecnologia, né, ela é, de certa forma, recente, e, nessas relações, é bem, é tentar mesmo sair desse campo do exótico, de, e usar a história, a metodologia da história para fazer isso, porque, quando a gente vai olhar para o que está acontecendo agora nos terreiros, por exemplo, e aí eu vi isso muito patente nas últimas eleições, terreiro que votou em Bolsonaro, terreiro que fez campanha em Bolsonaro, eu já vi um terreiro agora sendo contra o isolamento, sendo que o terreiro de Pai Alex, por exemplo, antes de começar com, antes do decreto da quarentena ser publicado, já houve uma denúncia de uma festa de boiadeiro que ele ia dar na casa dele, e ele já tinha adiado a festa de boiadeiro em virtude da pandemia, desses riscos, mesmo antes do decreto ser publicado, mas já tinha uma denúncia contra a casa dele que ia dar uma festa, não sabe quem foi, mas a ação foi até a casa dele, ele teve que explicar que a festa foi adiada, dessas preocupações outras já, e aí eu acho que eu estava pensando isso esses dias em termos de pandemia, quem serão as comunidades mais perseguidas, e aí a gente vê as igrejas pedindo para reabrir, os religiosos, católicos, evangélicos, pedindo para fazer a reabertura das igrejas, e eu já vi pai de santo falando que assim que possível vai fazer uma festa que esse momento, e inclusive usando o argumento de que se você está com boa relação com seus orixás, com seus inquices, não tem que ter medo do coronavírus, porque o baloaê é uma coisa muito surreal, a gente tem que olhar o candomblé político, ele tem que ser olhado de modo político, tanto no passado quanto agora, eu acho que muito o mesmo agora. Tinha uma outra que a gente estava querendo pontuar, mas agora eu não faço isso. Pois é, a Ellen, fala, meu anjo. Boa tarde, gente. Então, a Línea, minha parceira de simpósio, conheço ela desde a graduação, a gente se encontrou muito nessa vida acadêmica, enfim, essas coisas, e estou super feliz de participar na reunião justamente da educação do textel. Então, já conheço algumas coisas do trabalho da Línea, e quando eu estava lendo, na verdade, me fez muitas provocações no sentido de pensar de como que esse cenário que a Línea vem apresentando para a gente reverbera muito nas coisas que a gente, por exemplo, nas coisas que eu tenho analisado num tempo mais próximo, né? Essas dinâmicas políticas, tratando dessa relação dos terreiros, enfim, atuando nessa cena política e tudo mais, isso, vou falar a partir de uma experiência que eu tenho mais recentemente, que é me voltando para pensar as religiões aqui no sertão, né? E aí, eu tenho pensado de como que essas formas de perseguição, elas se atualizam, baseadas em uma construção de uma moralidade, né? E aí, eu tenho percebido, eu tenho feito aqui na expressão um processo de mapeamento da violência dos terreiros, né? E o quanto que isso fica evidente, né? Dessas formas de atualização dessas perseguições a partir de critérios da moral, da ética, do bem comum, né? E como que isso só se aplica a essas comunidades, né? E as formas de estratégia de enfrentamento que essas comunidades têm feito também. Então, por exemplo, em muitos dos relatos dessa pesquisa que eu tenho acompanhado aqui, as pessoas têm sido coadidas quando vão fazer os seus despachos na madrugada, porque não podem fazer em um horário comum, por exemplo. Então, a gente vê aí mais o restrito desse processo de influenciamento, né? De ter que ir de madrugada para as estradas de terra para fazer seus trabalhos, né? E aí, o pessoal tem sido coadido e a polícia tem colocado arma na cabeça das pessoas e as pessoas se sentem constrangidas de relatar isso. Então, não existe nenhum tipo de redito desses crimes que têm acontecido aqui, porque isso é um abuso de autoridade sem igual. E a gente fica um pouco pensando assim de como que isso é um processo que vem de muito antes, né? Enfim, desse período que a Lila coloca das perseguições e que vai se atualizando o tempo todo e que aí acaba reverberando agora no que a gente vive agora e dessas pessoas que se autorizam a fazer essas perseguições de um ponto de respaldo nas autoridades, enfim, tudo isso que a gente já tem meio que entendido. Então, a minha única reflexão sobre o trabalho da Lília, quando eu comecei a ler, foi justamente essa conexão que ela estava fazendo, esse esforço de fazer essa relação com a necropolítica. E aí, quando ela colocou, quando ela falou, para mim ficou muito claro, assim, eu entendo perfeitamente o caminho que ela buscou traçar e eu gosto muito do trabalho da Lília, mas foi muito bom e me provoca nesse sentido de pensar de como que essas dinâmicas têm se estendido, se fortalecido e quais são os critérios sociais e culturais que têm legitimado essas estratégias, essas práticas. Mais ou menos muito sentido. Não preciso entender se o lado está legal, mas... Então, no sentido de provocar de a gente pensar de fazer um esforço maior, de fazer essas reflexões mesmo, assim, nesse sentido de... De se provocar também enquanto pesquisador de perceber essas armadilhas, essas questões. É isso. Obrigada, Ellen. O Sons, Ellen, estava cortando um pouco, mas acho que deu para ouvir, né? Eu queria reforçar uma coisa que a Ellen falou, que esse cenário que a gente está vivendo hoje, e eu acho que Lilian mencionou também, é interessante você pensar as escolhas políticas que algumas comunidades religiosas vão fazer, e aí é bom a gente sempre lembrar que todos esses campos religiosos, eles são bastante múltiplos, né? Então, você apontar que há uma diversidade de adesões políticas nos terreiros, como a diversidade de adesões políticas entre as igrejas israelicas e entre o catolicismo ou maçonaria ou espiritismo, né? Então, alguns analistas, eles, dizendo que hoje a gente vive uma polarização, essa polarização ela já viria de antes, mas que perpassa aí todos os âmbitos da vida social, política, política, cultural, em que você teria grupos de adesistas, né? De pessoas que vão se identificar politicamente, ideologicamente com a ascensão da extrema-direita nos últimos anos e aqueles que vão fazer a posição no chamado campo democrático, o campo progressista com um perfil ideológico aí de centro, até de centro-esquerda, centro-direita, esquerda, e o que eles chamam de extrema-esquerda que, sinceramente, eu acho meio complicado assim, onde está essa extrema-esquerda? Ontem eu pude um formulário e eu falei que eu sou extrema-esquerda aqui, porque tinha lá opção extrema-esquerda. Eu acho que eles não botaram lá você é comunista, você é anarquista, você não, é extrema-esquerda. Enfim, eu vou ficar aqui viajando, mas então, nesse contexto aí, um pouco mais amplo, acho que grupos religiosos, e aí eu estou falando grupos, mas vejam que a gente também está fazendo uma generalização, porque numa comunidade terreiro, ou numa comunidade evangélica, você vai ter uma liderança que muitas vezes vai representar publicamente a religião ou o templo, a comunidade terreiro, etc., a igreja, e que vai ter, obviamente, uma influência junto com seus membros, com a sua comunidade, mas isso não necessariamente num primeiro momento você vai dizer que todos ali estão pensando com a mesma cabecinha, né? É claro que você vai ter, talvez, mais hegemonia ou menos hegemonia aí dentro desses grupos. E esse disco de moralidade, ele voltou de tal forma, como as meninas apontaram, assim, que é uma coisa que impressiona muito, porque você tem a desculpa do voto, aquele voto a favor da família, aquele voto contra ideologia de gênero, o voto, sei lá, né, contra a corrupção, que são discursos vagos, discursos que criam adesão, criam uma adesão forte, né, em determinadas camadas da sociedade, e isso cria uma adesão forte, também periferia, a gente sabe disso. Então, de fato, é preciso fazer uma boa avaliação de como que isso está dando, porque a comunidade que de repente vota no Bolsonaro é a comunidade que vai receber na primeira a repressão, ou que vai sofrer agora fortemente com a pandemia. E isso, eu não estou falando comunidade de Ferreira, mas pode ser também uma comunidade exangélica ou uma comunidade católica, né, apesar que no catolicismo a gente tem uma percepção de que a maior adesão é entre a classe média, né, a classe média alta católica, opus deis, aqueles grupos da RCC mais mais a direita mesmo, e aí já tem uma certa um perfil aí diferenciado, mas enfim, não é nada que eu posso também afirmar, porque provavelmente há católicos em comunidades periféricas que apoiaram, né. Mas, veja, a gente usa também a eleição do Bolsonaro como um espantalho das nossas mazelas, porque é claro que isso tem um fator histórico importantíssimo aí que a gente tem que analisar, não dá para fugir, mas a gente, como vocês falaram, a Ellen mencionou e a gente sabe que isso vem de marinha, esse processo aí é um acúmulo histórico forte de violência, de racismo estrutural, de mais do que enfim, misoginia, racismo, exploração, e isso casou lindamente com o liberalismo ultraliberal agora, o neoliberalismo, e a dose da gente analisar isso tem que tomar um gosto de cachafa, gente, desculpa aí a sinceridade, às vezes é dose mesmo, mas eu gostaria de ouvir, então, eu estou aqui falando muito, me empolguei aqui com os comentários dos meninos, vamos ouvir a Lilian, no diálogo dela com a Ellen, você está aí, Lilian? sim, é que falhou aqui rapidinho, dois comentários bem rápidos para fazer, primeiro que a senhora tem razão quando fala desse processo de violência, de massacre e tal, das comunidades, e a gente tem aí a ciência do capitalismo, tem esse neoliberalismo, e eu vinha por isso, ainda quando eu estava na graduação falando sobre mulheres, a presença muito forte das relações patriarcais, da discriminação de gênero e tal, que é muito patente também nos terreiros, e aí não tem como a gente pensar essas questões sem considerar o contexto amplo, histórico, social e político, a gente politiza pensando justamente nessa conjuntura toda, de fato, e sim, e as lideranças religiosas que influenciam bastante no comportamento e nas decisões de muitos dos seus seguidores. Não tem aqueles desordeiros, mas arredios, mas a massa, a maioria tem a liderança. Tinha duas coisas que eu queria voltar um pouquinho no texto mesmo, que está relacionado com o que a gente está falando, que é sobre a ameaça aos carteiros do Félix, que aparece no jornal, que é um elemento que eu estou explorando melhor no segundo capítulo e também no terceiro, de como essas dinâmicas de conflito, de enfrentamento, elas se apresentam para mim em diálogo, ainda que curto, ainda que uma nota do jornal, mas isso se apresenta de uma forma que, pelo menos, para mim, que estou lidando com aquele contexto ali, aquela discussão inteira, é claro, Félix ameaça os carteiros, ele coloca, ele se impõe e eu consegui pensar um pouquinho essa relação com o texto do Ginzburg, sobre a feitiçaria da Chiara Signorino, acho que é assim que pronuncia, falando que a feitiçaria é a forma de defesa, que essas pessoas vão se colocar para se proteger, aí, pensando no Félix, eu tenho pensado nesse sentido, achei importante trazer, porque, às vezes, algumas questões, é justamente aprofundar o máximo que der nas notas, e aí tem esse elemento que eu acho bem interessante da gente pensar, e isso ressoa um pouco, talvez, nessas dinâmicas de, nessas experiências que a gente tem tido agora, mas aí tem uma questão a ver com os jogos dos feitiços, das ameaças, não sei se eu vou aprofundar aqui, muito não. uma outra coisa que eu não quero deixar dúvida, eu acho, de mencionar, é o meu uso da necropolítica do Bembê, porque é de trazer a filosofia africana, os estudiosos africanos, para esses debates que a gente está fazendo, que é justamente a ideia de pensar outras epistemologias que possam se aproximar do tema que, dos temas que a gente trata, e aí a escolha da necropolítica tem a ver com as questões estruturais que permeiam o processo histórico, social, e tem a ver com um posicionamento mesmo de trazer a filosofia africana para o meu texto. Eu nem, eu tinha pensado nisso antes, mas não achei que fosse tão necessário a justificativa, quando eu, até eu ver a live da professora Elinéia com os outros dois professores, eu achei que a live foi maravilhosa, a professora não abre aquilo, e o que o professor Oswaldo colocou, eu achei que pensar, que a gente tem outros autores clássicos na história que podem ajudar a pensar essas questões, e que a necropolítica é nova, mas eu penso que seja novo nesse sentido, o professor Oswaldo foi provocador, eu me senti provocada, assintosa, nesse sentido de considerar, da gente pensar nessa, né, na mente mesmo, de trazer os africanos, e assim, o Bembê está dialogando com o Chão, ele formula a necropolítica em cima daquele debate sobre os corpos, da biopolítica de Foucault, ele coloca no centro do problema, a questão do escravismo, do colonialismo, ele centraliza isso, e ele fala que a necropolítica é uma metodologia que tende a ser aplicada nessas sociedades com eles, marcadores socioeconômicos, né, na história, no caso, o colonialismo, o Estado títio, e o foco dele no colonialismo, que é aí que ele inova e faz a discussão necropolítica, então, a Lagoa não só é um Estado necropolítico, mas o Brasil, ele é um país necropolítico na sua formação, e aí, mesmo que a gente tenha esses autores clássicos e que ele diz, e eu concordo, que apresenta para nós, os historiadores, coisas que não são tão novas que o BNB coloca, eu penso que é importante articular as questões e o populamento falando dar nome aos bois e fazer essas relações e trazer, inclusive, o que a filosofia africana tem de muito bom para a gente. Sai um pouco desses autores eurocentrados, ali clássicos, que são importantes, mas a filosofia africana tem muito a contribuir com a gente, inclusive, eu trago o Ramosi para o texto, outros filósofos, eu trouxe mais dois filósofos ainda para esse texto estar com vocês, mas já tem uma atualização. que eu queria colocar, acho que, achei que, considero importante fazer uma ressalva rápida sobre isso, um destaque. Não, super importante, que bom que você mencionou, eu já ia jogar o Oswaldo na parada. A Paula ficou doida para comentar, mas ela estava na assistência e não dava para ela fazer o debate ali, mas eu acho que é um, quem sabe em algum momento essa discussão pode voltar. O Marcelo pediu para fazer pergunta. Fala aí, Marcelo. Boa tarde a todos, estão ouvindo bem? Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, vai se desdobrar em algumas outras, né? A Lilian, eu achei o trabalho dela muito interessante. Vou fazer melhor que eu estou sem um microfone, estou só com um microfone no notebook. Então, eu queria fazer algumas ponderações, algumas considerações a respeito. Primeiro, você começa a ler e quer chegar no final. Você fica com aquele gosto de quero mais, né? E dentro da temática, que é uma temática que passa um período de transição, império, república, escravidão, abolição, né? E até a própria cidade, até o próprio espaço, Maceió, virando capital, crescimento, assim. E como foi mostrado no texto, a questão comercial, capitalista, desenvolvimento, mercantil. Mas aí, um dos primeiros questionamentos que eu queria fazer é o seguinte, como relacionar a questão dos espaços, os espaços que eu digo, os espaços onde estão esses negros, onde está esses centros religiosos afro com a questão da necropolítica. porque eu vejo, eu vi no texto algumas partes que vai denominando assim, dentro da cidade, nas praças, prédios públicos, ficam igrejas, ficam na frente das igrejas. Então, toda essa estrutura, todo esse espaço dentro da cidade, há uma convivência com uma comunidade que tem uma concepção diferente, mas como é que poderia dizer que eles convivem e ao mesmo tempo eles restringem a liberdade, eles restringem a religião, você é livre juridicamente, mas é preso pelas amarras socioculturais da sociedade. Então, eu achei bastante interessante. e eu só fiquei com uma dúvida ou talvez era algo que eu queria, esperava ver no decorrer do trabalho, acho que eu não, é uma parte que vem após, né, essa questão dos espaços, dos lugares em que esses ex-escravos, essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a questão das crianças, né, como esses espaços dentro da cidade e como essa necropolítica vai ocorrer nesses espaços. E um outro ponto é sobre a questão das fontes, né, a questão do jornal, no uso para o estudo do trabalho, aí tem uma parte que a Lilian disse que vai tipo, fazer um cruzamento com memórias, com outro tipo de fontes. Como é fazer esse jogo de contextualizar através das fontes de jornais com outras, né? Aí eu queria até dar um... Acho que não encaixa dentro do espaço recorde temporal dela, do trabalho da Lilian, mas quando ela estava falando, eu lembrei de um livro de memórias do Fovina Calvalcante, aqui de União, que ele vai trabalhar com memórias da infância dele no espaço de 1900 a 1910. e ele faz um... No seu relato, ele faz uma citação que ele foi procurar... Ela adoeceu e foi procurar a tia Marcelina em Maceió, depois de ter passado por vários médicos. Mas no final das contas... Ele se curou. Mas no final das contas, não foi a tia Marcelina o pai dele explica que apesar de ele ter procurado ela, só ter se melhorado depois que passou por ela, mas o que curou ela foi os médicos. Então, essa relação com essa sociedade que convive, usa, até participa desses rituais de cura, como é que ela convive, como é que ela é possível conviver e como ela, ao mesmo tempo, ela faz essa política da necropolítica, que é a questão do branqueamento, é a questão do apagamento cultural. Então, esse circuito que eu queria uma... Não sei se foi claro, gostaria que ela comentasse um pouco, que eu achei muito interessante, né? Aí eu acho que eu queria ver o resto, eu que já queria ver, eu já queria ver o resto, porque eu achei muito interessante. Obrigada, Marcelo. Lilian, me ouvi bem? Ouvi sim, ouvi sim. Pode dizer, querido. Posso comentar? Primeiro, obrigado por essa pergunta, porque me dá oportunidade de comentar um texto que eu inseri na pesquisa, nesse capítulo. E aí, as pessoas podem se perguntar, nossa, mas é um texto só, não podia estar antes? Podia, mas eu tenho uma pasta para a construção dessa dissertação que se chama As Partes do Caliban. Então, tem vários arquivos onde eu vou vendo cada ponto, olhando devagar e vou e vou até colocar não está dando para ouvir agora? Está dando para ouvir? Está tranquilo? Pronto. Pronto. Obrigado pela pergunta. E, no meu texto, para construir o texto, a dissertação, eu tenho uma pasta, só fazer esse comentário aqui, chamada As Partes do Caliban, que tem vários documentos dos textos que eu estou inserindo na dissertação. Eu escrevi sobre necopolítica em um arquivo, sobre a cidade eu escrevi em outro arquivo, e melhorando esses arquivos sem misturar no texto propriamente dito, depois eu vou fazendo a conexão dentro do texto, porque se eu coloco tudo de uma vez no texto, eu me sinto perdida, eu fico agoniada, eu vou fazendo um por vez, cada parte detalhadamente, colocando as informações, tudo direitinho. A cidade foi definir cidade, eu falei sobre Maceió, as observações do professor Osvaldo, as considerações dele sobre Maceió e tal, mas eu não tinha definido o conceito, o tipo de cidade, que cidade eu estava falando, eu estou falando no meu texto. E aí eu fui buscar um pouquinho na filosofia, com o Engel Efebvre, sobre o conceito de cidade, fui para o David Harvey, para problematizar os espaços, fiz essa discussão minha para mostrar que o espaço da cidade, as ruas, as praças, os momentos, é onde acontecem as dinâmicas, os conflitos étnicos, religiosos, migratórios, o processo de marginalização e exclusão, e esse conflito de que um grupo, ele é mais privilegiado ao uso da cidade do que os outros. E aí, uma questão é, tem pelo menos três bairros de Maceió, mais um textinho que eu queria aqui, estou finalizando, até mandei uma foto de um sinóptico que mandei para a Vanessa, desses bairros, e, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Levada, que está sendo mais explorado agora, Levada é um bairro que sofre muita marginalização, muita violência, muita exclusão, a gente já vê isso aí desde o século XIX e até hoje, é um bairro muito marginalizado, muito violentado e tal. E algumas experiências de perseguição, de violência, elas vão acontecer cotidianamente na Levada, a policial que vai aparecer no jornal, a perseguição religiosa, não só religiosa, mas essas pessoas que moram na rua, as pessoas que não estão ali escaladas no grupo socialmente privilegiado. E o domínio do espaço, a ocupação do espaço e especificamente sobre os monumentos da cidade, as igrejas, as praças públicas, as públicas, que são os espaços visíveis, por que tirar essas pessoas da rua e oprimir essas práticas públicas? Porque não é, visivelmente, primeiro que tem uma questão aí de raça, tem essa questão da perseguição à população ex-escravizada especificamente no começo da república e pós-abolição. A gente tem a intensificação dessa repressão, dessa perseguição e tentar conter a manifestação da população negra mesmo, que aí os políticos intelectuais desse período vão dizer que representam, são representações do atraso de um regime afins. Então, tem essa problemática cercando essa tentativa de aniquilar essa presença, mas essa população ela existe, a repressão por tentativas e consegue de alguma maneira com as estratégias e continuar sobrevivendo e até hoje vivendo, como a gente vê, como é possível observar nas comunidades de terreiro herdeiras do quebra e que provavelmente algumas do quebra são, elas provêm aí do século XIX, mas como o texto não tem uma tentativa de fazer essa relação teleológica, né, falando de processo e transição, então eu não estou tentando mostrar que uma questão claramente na outra, mas mostrar esses processos. Então, a necropolítica ela não é só um conceito que vai estar sendo aplicado de modo solto, ele é, ele permeia todas essas dinâmicas, essas relações sociais ali, né, principalmente das de violência, das de perseguição e os bairros, e esses bairros, e aí eu vou dar um enfoque no Jaraguá, na Levada, como é Levada, é um bairro pobre, é um bairro periférico e nessas regiões, nesses espaços, a perseguição, a violência, ela se dá de um modo bastante ácido, bastante forte, nos espaços, nos monumentos públicos, que é de interesse dessa, de uma classe média, de uma elite, a perseguição vai acontecer, porque, para deixar o limpo da ralé, da história, como vai aparecer nos documentos, né, dessa população que é, tem uma nota que chama de, 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 de algazarra, remetendo a essa, a manifestação dessas populações negras, então, é, tem uma intenção de um grupo que tem, que busca submeter o outro, que vai excluir o outro, e aí é onde entra essa questão da, da política, porque eu poderia estar fazendo essa discussão só mostrando mesmo que existe esses interesses, da questão racional, discutir raça, eugenia, mas por que que eu estou querendo tratar com necropolítica, né, para dizer que a, não é só a cultura que morre, morre, que não é, não são só os corpos que morrem, mas a cultura que morre, e que a necropolítica ela é uma fita para a gente pensar estruturalmente essas dinâmicas, que existe, existe um interesse no fazer morrer, o outro morrendo é o que, é, é o que eu viva, então eu tenho que fazer o outro morrer para que eu continue vivendo, para que a minha, para que o catolicismo, não necessariamente, mas, para que se faça o branqueamento, a população negra, ela precisa morrer, não só fisicamente, mas culturalmente, essa é uma questão central, né, no trabalho do Bembê, que ele vai buscar lá em Foucault, né, do fazer, ou deixar morrer, dessas, dessas perseguições, que vai estar muito ali no, no discurso, no discurso, práticas policiais, e, e a gente percebe, essa discussão, pelo menos para mim, eu percebo tranquilamente nas notas dos jornais, em algumas notas, tem, tem nota falando que é um absurdo que tais coisas aconteçam numa cidade com fóruns de civilizada, o título do Capitão, Maceió é uma cidade com fóruns de civilizada, porque é inadmissível que uma cidade é civilizada, e o que que é uma cidade civilizada? É essa cidade republicana, é essa cidade moderna, então, essa cidade moderna tem que ver, morrer, tem que extinguir o que não é moderno, o que é signo do atraso. Sobre as memórias que eu pretendo cruzar com os jornais, isso vai ficar mais claro nos outros dois capítulos, porque aí são as memórias religiosas, né, desses afro-religiosos, que, quando se fala de tio Félix, por exemplo, tem algumas coisas, não tem como acessar na documentação, isso já foi colocado aqui, e aí eu vou para a literatura, para o jornal, para os textos que falam sobre esses personagens, sobre essas personagens, para tentar demonstrá-los, para tentar acompanhá-los de uma forma mais clara, para tentar me aproximar melhor dessas experiências, né, pessoas, como... o Chalub, em Visões da Liberdade, mostra qual é a cachorrinha daqui, qual é a minha cachorrinha, e aí, para eu poder mostrar, dizer, e falar melhor sobre essa cachorrinha, eu preciso cruzar essas memórias, mostrar o que a literatura está dizendo, o que se foi colocado além do jornal, já que a gente não tem documentação policial, necessariamente, para fazer um mapeamento melhor de... E aí, nos bairros, nas ruas e tal, eu vou... Estou situando essa discussão, como eu te disse, no caso da Levada, por exemplo, que é um bairro que sofre muita violência, né, e alguns vão estar ali postos na Levada, etc. Aí, você é... situar mesmo os bairros, o que que acontece nesses bairros, o que que tem nesses bairros, assim, acho que eu já falei muito, meu Deus. É isso. Beleza, pessoal, desculpa aí, eu caí aqui, mas já levantei. Perdi um pouco da fala da Lília, conversando com a Marcelo. Então, pessoal, eu acho que a gente avançou bastante no debate, né, se alguém mais quiser se pronunciar, a gente pode fazer um bloquinho, e se encerra. Alguém mais quer colocar? César, diga, meu Deus. Estamos escutando? César? Estamos escutando? Agora sim. Tá, o microfone estava desligado. De início, eu queria muito parabenizar a Lília pelo texto, entendeu? Eu gostei muito do texto, inclusive, eu conheci a Lília, a Lília, no caso, eu acho que em 2018, durante uma apresentação lá no encontro de jovem, eu acho que foi o primeiro ano dela, não tenho certeza, lá no mestrado, lá na rural. e agora, no caso, lendo esse texto, a gente consegue perceber uma certa amadurecimento, tanto da pesquisa dela e da proposta de análise, que foi algo assim, que em tese, eu me senti bem contemplado também, porque alguns pontos que ela mencionou, durante a minha dissertação, eu percebia muito, sendo que eu não podia, eu não podia mencionar, porque em tese não era o meu foco de pesquisa, mas era uma das inquietações que vinham constantemente aparecendo, né? E, tipo, eu gostei muito desse texto dela. Outro ponto foi, como eu estava até conversando até com a Vanessa, que eu não sabia o que eu ia falar, o que eu ia recomendar, porque todos os insights que eu ia tendo durante a leitura dela, ela tinha mencionado, né? É, tipo, sobre a, eita, quando ela começou a citar brevemente sobre práticas mágicas, né? Aí eu, eita, tem o livro da Winzebeth, ela mencionou. Sobre Engine, ou Ozeias, eu pensei logo no Ozeias, né? Que é meu amigo, ela mencionou. Sobre Vadios, ela mencionou. Em um dado momento, eu até pensei em, também na Gabriela, ela mencionou também, né? É, é agora, eu não sei se você chegou a ler, é uma dissertação recente, que é a dissertação da Sandra, que eu estava até comentando até com a Vanessa sobre isso. Ela trabalha sobre essa questão, como se deu a inserção, né? Do, a mudança de trabalho escravo para trabalho livre, durante a República Velha, né? Ou pós-abolição. Ela trabalha especificamente com a classe trabalhadora negra, com o cotidiano. Eu acho que seria interessante você dar uma conferida, né? Depois, o título é São Todos Preitos, né? O cotidiano de experiência da classe trabalhadora em Maceió, pós-abolição. qualquer coisa depois eu passo para a Vanessa, ela passa para você. Retomando uma questão que a Vanessa tinha colocado, eu achei que um ponto interessante, realmente abordado o seu, foi a questão da prostituição mesmo, né? Eu também, eu fiquei bem entusiasmado, né? Quando você começou a mencionar, talvez, assim, como não é o seu problema, você já deixou uma brecha para futuras pesquisas, né? O interessante é isso, né? Deixou esse vácuo, né? Para quem quiser pesquisar, apontando que há possibilidade de realmente de analisar essa prática, né? Ligar essa questão de higienismo, como você mesmo colocou. A questão da necropolítica, eu achei bem pertinente, né? Apesar de, apesar de, como você já veio colocando ao longo, né? Dessa discussão, né? É um tema atual, mas é um que cabe, você explicando, eu vejo que cabe constantemente. E uma questão que você, eu gostei muito na parte que você mencionou, essa relação entre Tandobré e a cultura popular, eu não sei se você vai trabalhar isso mais a fundo nos outros capítulos, inclusive, eu queria saber como você pretende, assim, um spoiler, né? Como você pretende correlacionar essas questões relacionadas entre a religiosidade popular e o Xangô, né? Como é, quais as perspectivas que você está tentando trabalhar, o que você vai trabalhar, né? Essa questão relacionada sobre o curanderismo, né? Porque é uma temática que muito me interessa, a professora sabe disso. E, assim, um ponto, assim, que realmente, como eu disse, né? uma questão que realmente eu gostei foi que que está ligado com que é dentro dessas festas populares, né? Que o que é fora da jurisdição da Igreja Católica ou é controlado pela Igreja Católica é considerado como um elemento selvagem, né? Se por assim, eu vou botar selvagem, mas eu acho que não é o termo correto. Por quê? Porque eu estou colocando isso, né? Em vários momentos durante as minhas leituras do jornal Gutenberg da primeira década do século XX, eu sempre encontrei essas notícias relacionadas à fecha de padroeiras, né? Organizada pela Igreja Católica e sempre dizia no final vai ter a fecha de padroeiras, vai ter isso, vai ter aquilo e no final a comunidade vai fazer um samba, né? Sendo que no século XIX foi algo que me chamou muita atenção lá no jornal Pão de Açúcar, eu acho que é de 1875, tem uma pequena nota que fala que o redator pede para as autoridades ir em uma determinada rua porque está tendo um samba lá e que essa prática são práticas contrárias à própria civilização. então aqui já como você mesmo já colocou no texto como determinadas práticas relacionadas ao contar sobre o controle da jurisdição eclesiástica católica passam a ser aceitas. Eu gostei muito dessa colocação que você colocou. Porque no caso confirmou uma certa impressão que eu já estava tendo durante a minha pesquisa de dissertação. e eu acho que eu falei de Max. Ah sim, outra coisa. Eu queria saber também se você também em algum momento pretende fazer essa porque você fala sobre foguetos e eu achei bem interessante também mas eu queria saber se você pretende mencionar essa com relação também com o samba aqui. Entendeu? Porque na minha pesquisa eu encontrei muitas reclamações também relacionadas a samba, né? porque está associada a batuque pelas informações que eu li, né? Mas eu queria saber se você pretende futuramente ampliar mais essa discussão que você colocou bem brevemente se nos outros capítulos você vai desenvolver melhor. Acho que só isso. Muito bem, Sazinha. Lilia? Oi, professora. Primeiro, obrigado pelas considerações eu estou muito feliz por isso e antes de dizer outras coisas esse primeiro capítulo eu já disse aqui, né? Ele tem me dado muita dor de cabeça e foi um capítulo que eu estou gostando muito de fazer a princípio eu não gostava muito desse capítulo a Elisa sabe que eu estava bem eu não gostava do que eu estava fazendo do que eu estava dizendo e eu comecei a ter um fôlego maior e olhar com bons olhos para esse capítulo quando eu comecei a problematizar esses grupos assim porque a ideia inicial era fazer uma descrição da cidade politizar problematizar mas não da profundidade e aí eu não estava gostando muito disso mas agora eu comecei a gostar bastante do capítulo eu estou adorando esse capítulo estou gostando desse capítulo esse problema da prostituição que tu falou agora e Vanessa também falou ele me pega novamente como eu já disse eu acho que eu vou dar conta dele com mais algumas poucas notas uma problematização não vou me estender muito eu acho que eu não vou conseguir atender as expectativas de vocês mas eu vou tentar um pouquinho o problema da prostituição porque tem várias outras questões que eu preciso aprofundar e só a prostituição só esse debate da prostituição ele daria um capítulo sozinho problematizar a discussão da higiene de inserir a prostituição dentro dessas políticas de higiene que estão acontecendo ali porque tem alguma nota eu acho e é essa nota que eu utilizo né sobre a pensar a legalização da prostituição né como uma mercadoria de trabalho pra mim o discurso que está sendo colocado é ele ter sentido tanto do higienismo quanto pensar no corpo da mulher na prostituição como uma forma de trabalho então pra isso precisa legalizar e como a nota diz fazer uma triagem do produto né da mercadoria então precisa passar por exames médicos precisa analisar a saúde dessas mulheres dessas prostitutas e está ali controlando então perpassa por uma série de questões a questão de trabalho e aí os fins do capitalismo dentro de uma sociedade com o capitalismo ali se estabelecendo já estabelecida né dentro dessa dinâmica do higienismo a dinâmica do controle dos corpos que eu poderia trabalhar com o Foucault talvez alguém já tenha pensado mais mas eu estou pensando que Foucault vai me dar muito mais trabalho então vou ficar ali só com o Bembe mesmo e sobre as festividades do samba tem algumas notas que falam da pagodeira do samba eu não vi ainda mas se você puder me dar umas dicas assim eu vou ficar muito agradecida viu essa diversidade religiosa eu fiz um parágrafozinho só usando o texto da professora Irineu Sabiangu de Caroso que é um texto que eu estou explorando melhor nos outros capítulos né sobre essas diversidades e trazendo alguns aspectos para análise pensando nesse então assim Marcel ela tem uma diversidade religiosa deixar isso claro eu acredito que eu tenha demonstrado isso eu acredito que eu tenha deixado isso claro que existe ali uma diversidade religiosa mas que a religião que é dominante que está no cenário de poder é o catolicismo a igreja católica é o que está no cenário da dinâmica de poder que respalda que pode resseguição que respalda do que é do que é moderno moderno que é uma religião moderno que é uma religião primitiva entre aspas né minha gente muita aspas nisso que é um termo bem complicado de usar então demonstrar a diversidade religiosa mas que existe uma religiosidade dominante uma religião dominante religião dominante né que respalda a perseguição sobre as outras o texto que tu me indicou já estou salvando aqui da Andra não é que tu falou eu não sei se tem mais alguma coisa mas eu acho que eu falei sobre tudo César obrigada obrigada Lília pois é pessoal a conversa está boa rendeu para caramba hoje estou muito orgulhosa de nós acho que a gente até inclusive nosso público aumentou apesar dos queridos que infelizmente caíram não conseguiam voltar mais Vitória mandou notícia pedindo desculpas falando que não conseguia retornar não tivemos aí a presença do Edson problemas e aí se ninguém mais tiver nenhum comentário dúvida para fazer a Lília eu vou pedir para a Lília fazer as suas considerações finais ninguém quer apontar mais nada então Lília por favor passe as suas considerações finais lembrando que você está apta para a sua banca de defesa como é professora você está apta para a sua banca de defesa então primeiro a senhora está sim obviamente intimada está na minha banca isso não foi questionado em nenhum momento a banca se mantém a banca de qualificação se mantém na defesa primeiro e aí agradecer a todo mundo que fez a leitura do texto as observações e a oportunidade tendo de estar no grupo participando desses debates contribuindo na medida do que eu posso e tendo essas contribuições uma troca muito boa para mim está me dando tem me dado um fôlego enorme para a pesquisa eu não sei se todo mundo passa por essa fase mas tem um momento que a gente dá uma caída e a síndrome da impostura bate forte e a gente fica meio cansado e o grupo tem me dado muito esse fôlego para trazer mais questões inclusive problemas um pouco mais turêmicos como esse debate da política e que eu joguei coloquei o debate da necropolitana para ver como que os meus colegas os meus companheiros mestrandos historiadores iam começar iam receber essa questão porque a gente trazer novos conceitos para a história às vezes acaba pelo menos eu tenho percebido assim algumas pessoas pessoas não recebem muito bem metodologicamente misturar história social culturais e aí eu estou jogando a filosofia política aqui na questão e permeando o debate com isso com essa com esses esses conceitos e tal foi um momento bem interessante obrigado pelas considerações de vocês as observações todas e é isso minha gente eu só tenho eu agradeço eu sou a pessoa de ficar agradecendo mesmo porque eu só tenho a agradecer mesmo não tenho nada que comentar demais do que isso não pois a gente agradece Lilia estou à disposição para estar aqui conosco e participando e todo mundo que por um lado a pandemia esse isolamento nos afastou fisicamente da universidade no nosso bunkerzinho lá por outro lado permitiu que outras pessoas pudessem participar das reuniões que antes não conseguiam pelos horários e demandas e das trabalhos então assim a gente sabe que o grupo ele está se transformando né dentro desse processo que nós estamos vivendo e todo mundo na verdade alguns inclusive com esperança de que o mundo seja diferente né a partir de agora não esperar a pandemia acabar mas a gente começar a estruturar novas novas possibilidades novas dinâmicas de sobrevivência de possibilidades de superação dos nossos males aí da exploração eu não vou dizer assim tão explicitamente que seria bom se a gente superasse o capitalismo né porque vocês vão me chamar de extremo esquerdo mas né quem sabe a gente pelo menos minimiza aí não quero ser muito esperançosa a gente minimiza um tanto dessas estruturas de opressão que a gente sofre né que a gente vive e aí é isso né vamos a gente já tinha planejado para a próxima reunião eu acho que na semana na outra semana a gente tinha ficado combinado que a reunião do dia 29 seria o terço da vitória isso vocês lembram alguém pode me dizer é né era isso mesmo né então ela caiu infelizmente a conexão dela lá está no interior às vezes oscila muito a gente vai lembrar ela lá no grupo e vamos pedir para ela provavelmente ela vai encaminhar o projeto de mestrado ela acabou de entrar junto com a Briga são as nossas bebês no mestrado ainda e aí a gente ela diz para nós qual texto o que que ela vai o que que ela vai colocar na roda tá alguém quer se prontificar para o dia pula o dia 5 do dia ai dia 12 de junho é um feriado dia do que dia dos pais não dia dos namorados ah não dia dos namorados não tem problema quem quer se prontificar então para o dia 12 de junho já e a gente já fica com duas agendas vai gente fala aí pode ligar o microfone nesse momento deixa eu ver ninguém se prontificando Vanessa Liza alguém falou botou no seu dedo aí Fabrícia Fabrícia também que está com um projeto novo aí estava toda empolgada esses dias L da Cássia gente muita gente aqui ó dá para botar Francine que sempre chega quietinha o Alex que agora conseguiu conectar o Cibiqueiro que vão colocar também a carinha na roda gente eu vou fazer live com vocês aí vai ser pior pensei bem Oi professora Oi meu bem pode ser você estou com um pouco de vergonha peguem leve por favor é porque eu sou olha vou nem falar pode ser o meu deixa quieto imagina a professora Hélida então vai ser a professora Hélida professora eu entrei olha eu entrei nessa live com um gmail que eu criei para a escola particular que eu estou trabalhando ai eu meu Deus que eu vou aqui professora Hélida meu Deus foi sem querer era para ter entrado mas já que eu estou aqui tudo bem tem que assumir a identidade a professora é professora a hora fazer o que é assina beleza então tá meus anjos muito bom ver vocês por favor se cuidem muito aí tá fiquem bem coragem coragem para nós e aí eu vou aqui encerrar a grafação vou botar esse videozinho depois se vocês deram permissão já lá vou fazer uma playlist no canal do do e aí a gente deixa lá as nossas coisinhas se alguém ainda quer tipo não não me bote no youtube não quero ser exposto na vida aí me avisa tá bom mas a gente não fez nenhuma conspiração muito séria aqui não então acho que não vai ter problema tá bom obrigada a todos pela presença obrigada Lilian boa sorte aí no término da pesquisa por favor se cuidem semana que vem a gente vai ter aula do curso de extensão né junto com o ST ali a Aline tá aqui vai ser a segunda aula a gente tem deixado só mesmo para os inscritos a participação mas a gente conseguiu gravar apesar do erro e deixar lá no no youtube a gente vai tirar a curiosidade de olhar e se alguém quiser participar me dá um top que eu passo depois do link beleza então tá bom eu vou abrir aqui minha câmera para dar um tchauzinho mais decente para vocês pronto beijo meu povo beijão para você quem bem viu até logo tchau tchau Obrigado.